Não acredito em tudo que falam de mim Cê sabe bem, me conhece, eu sou assim Não é que eu fiquei Amei outra pessoa além de ti Me promete que sempre vai ficar aqui Eu perto de você e você perto de mim Não é que eu fiquei Amei outra pessoa além de ti E vai com calma aí Pensa em nós com amor Que eu não vou sumir Vou te levar pra onde for Amor, confia em mim Eu juro, não vou te iludir Gosto de vaquejar a cachaça e paredão Mas tu foi a vaqueira que roubou meu coração Amor, confia em mim Eu juro, não vou te iludir Gosto de vaquejar a cachaça e paredão Mas tu foi a vaqueira que roubou meu coração O meu coração Simbora meu parceiro, Diego, sai bem E é pra lascar o coração aí, ó E vai com calma aí Pensa em nós com amor Que eu não vou sumir Vou te levar pra onde for Amor, confia em mim Eu juro, não vou te iludir Gosto de vaquejar a cachaça e paredão Mas tu foi a vaqueira que roubou meu coração Amor, confia em mim Eu juro, não vou te iludir Gosto de vaquejar a cachaça e paredão Mas tu foi a vaqueira que roubou meu coração O meu coração Mercantil Mashi Em nome de pita e açaí tem que respeitar, é Eu juro, não vou te iludir Gosto de vaqueira que roubou meu coração Gosto de vaqueira que roubou meu coração E eu juro, não vou te iludir O que é isso?